Música Vamos, moleque! Aí Toma aí na briga Com o peixinho aí Má bastante alto Má subiu ontem, tá começando a cair hoje Tô baiacu, ó O tal do baiacu Aí, ó Esse se deu mal Aí, ó A patroa gosta muito do filé dele Coloquei um atrativozinho, ó Esse se deu mal Esse se vai pra frigideira Aí, ó Valeu, rapaziada O tal do baiacu Aí, ó Aí, ó Aí, elezinho aí, ó Ele demorou, mas chegou A alegria do povo aí, ó Aí, elezinho aí, ó Aí É É ele que eu tô procurando, aí, ó Aí, ó Aí, elezinho aí, ó O rei do mar O famoso pampo aí, ó Aí Olha isso Que é no salambi, ó Valeu Aí Aí, acho que tem um peixinho aí, ó A linha rolou E aí Aí, outro baiacu Aí, se deu mal de novo Aí, ó Olha o tamanho Aí, seu Luiz Seu Luiz que gosta dele Aí, ó Aí, Lizinho, aí, ó Aí, galera, ó Olha o homem lá Olha o perigoso lá, ó Aí, Lizinho, lá Carlinho, lá, ó A brincadeira tá ficando boa, hein Aí, o segundo já, hein A brincadeira tá ficando boa, hein A brincadeira tá ficando boa, hein Aí, galera Tá parecendo mais um peixinho, ó Tá parecendo mais um peixinho, ó Aí, ó Aí, ó É um dublê, ó Aí, galera É um dublê, ó Carapéba, ó Carapéba, bonito, ó Valeu Tá parede, ó Tá parede, ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí, o amarelo, ó. Aí, ó. Fazer um filézinho de Baiacu, ó. Cadu? Cadu gosta muito. Valeu, galera. Um abraço. Aproveita e dá aquele like lá, ó. Canal do Dudu Pampo. Se inscreve, compartilha. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.